Olá, meu caro amigo e amiga do canal Acelera Export, bem-vindo a mais um conteúdo, a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá? Meu abraço a você que nos acompanha semana após semana. Agora, se você está chegando aqui agora, bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o trader Carlos Moura, esse é um canal de comércio exterior e a gente trabalha produzindo conteúdo para ajudar você a se desenvolver no comércio exterior, seja na exportação ou importação. Aqui você encontra conteúdo para te ajudar. Hoje não vai ser uma videoaula, porque esse mês de julho nós estamos com o programa Master Trader, que é um programa de mentoria que nós fazemos ao longo de um mês. São quatro encontros telepresenciais e por conta disso nós estamos atendendo aos alunos, não temos realmente como produzir novos conteúdos. Mas aproveitamos esse momento para sugerir a você, principalmente você que é novo aqui, assistir conteúdos interessantes. E um dos melhores conteúdos que nós temos aqui no nosso canal, tá? Nós temos mais de 500 vídeos. Mas a gente tem uma videoaula aqui que é essa aqui, ó. Logística Internacional para Importação e Exportação. Esse vídeo aqui já foi assistido mais de 8.500 vezes. Talvez você não teve essa oportunidade. Aqui no campo de comentários, você vai ter o link desse vídeo para que você tenha uma aula de 15 minutos completa. E lá eu falo sobre os Incoterms 2020, tá? Que são esses códigos que você usa para a documentação e caracterizar as operações, as responsabilidades das partes, tanto para quem exporta como para quem importa. Não perca essa aula, assista esse conteúdo que vai te ajudar bastante. Muita gente elogia esse conteúdo e eu espero que sirva para você. E também quero pedir para você responder uma pesquisa. A gente produz cursos, né? O nosso site, acelerixport.com, que está aqui embaixo, tem diversos cursos para você, programas de mentoria. E a gente está fazendo uma pesquisa ao longo desse mês para saber suas necessidades. Então, tem o link. Responde essa pesquisa muito rápido. Em dois minutinhos você responde. Coloca lá o que você realmente precisa. Inclusive, a gente quer saber quais são os horários mais convenientes para você fazer os nossos cursos. Porque a gente faz os cursos normalmente aos domingos, tá? Para justamente não prejudicar a rotina de ninguém e ser um dia mais tranquilo para você estudar. Mas se você pode fazer cursos ao longo da semana, nos diga qual é o melhor horário. A gente quer interagir. Deixa seus comentários, tá certo? E se você gostou desse vídeo, dá teu joinha agora. É importante para que o YouTube, cada dia, valorize o nosso conteúdo e distribua ao redor do mundo. Tá bom? Então, um abraço. Assista a videoaula. E a gente se encontra na próxima semana. Sucesso, pessoal!